Fala, galera! Aqui é o Ruivo! Pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo com vocês. Bom, Ruivo, e sobre o que é o vídeo de hoje? Antes de falar sobre isso, eu queria mandar um salve, Zaza, aí pro meu parceirinho Murilo, lá do Zap, tamo junto, Mito. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, eu queria comentar um pouco sobre Xtremes, ok? Ruivo, o que é que você vai falar sobre X? Bom, pessoal, como vocês sabem, os personagens mais poderosos do jogo são personagens Xtreme, no qual tem um boost especial, no qual vai auxiliar bastante nas partidas, mas fora essa questão do boost, os personagens, eles normalmente vêm com trites extremamente apelonas, ou skills extremamente quebradas, então isso é praticamente a definição de personagens Xtremes dentro do jogo, ok? E eu queria estar falando sobre o novo Xtreme que vai estar chegando. Ah, Ruivo, mas você já sabe quando vai chegar? Galera, nós temos datas de lançamento de Xtremes novos no jogo, ok? Porém, nesse último ano, deu meio que uma quebrada nisso com a chegada da Yamato. A Yamato veio pro jogo num período em que nunca tinha chegado um X anteriormente no game, ok? Então, pode ser que tudo seja diferente do que a gente chega imaginando, pode ser que tenhamos várias surpresas até nessas datas, mas... Sempre chegaram personagens X em janeiro, chega a dois, ok? Que é no aniversário do jogo, aniversário mesmo. E também em agosto. Em agosto sempre chega um X porque é o aniversário de meio ano do jogo, ok? Então, nesse ano, vão ser o aniversário de três anos e meio de jogo. E qual é o X que tá pra vir, Ruivo? Bom, tudo que a gente tem pra fazer é especular sobre qual personagem em X que pode estar chegando no aniversário do jogo. Mas eu acredito que seja uma coisa bem óbvia. Por que, Ruivo? Bom, porque dentro de todos os datamines que foram saindo durante os últimos meses aí, nós tivemos uma lista extensíssima, muito grande de personagens. A qual ela foi a cada atualização se completando e se marcando os personagens que iam chegando até essa última atualização na qual a gente teve o festival com a chegada do Marco e do Peros Peros, ok? Então nós já tivemos vários nomes riscados dessa lista, como o próprio Iper, que eu trouxe gameplay recentemente, Marco, Peros Peros, Fran no Suki, Uzo Hashi. Nossa, cara, diversos personagens que estavam nessa listinha foram lançados nos últimos meses. E alguns personagens sobraram nessa lista, ok? Então tem dois que eles têm boa probabilidade de ser extreme pelo seu potencial. Tem alguns personagens que foram adicionados recentemente, que eu até trouxe vídeo falando sobre eles. São personagens da CP9, ok? Como o próprio Jabura e o Fukuro, ok? São personagens da CP9. Tem personagens que já estão nos códigos há um bom tempo, como o Luffy Afro, o Foxy, que ainda não chegaram. Então podem estar chegando em alguns momentos do jogo. A Hancock Stampede foi adicionada aos códigos há pouco tempo também. Isso eu achei meio confuso, porque uma personagem de Stampede seria adicionada nos códigos do jogo. Ah sim, mas é uma personagem que também está lá nos códigos e pode ser lançada. Eu acredito que seria uma opção interessante de ser lançada como cola. Tanto ela como um Luffy Afro. Eu acho que seria bem interessante. Mas, tirando o foco desse lado, tem dois personagens, os quais eu acredito que tem possibilidade grande de serem personagens X pelo seu ponto de poder, ok? Os outros eu descarto totalmente, ok? Pode ser que alguns surpreendam e eles lancem o Jabura X. Vai saber a Bandai, né, cara? Mas, é... Eu acredito fortemente que o próximo X será um desses dois. Ou vai ser o Chiqui Leão Dourado, ok, pessoal? Ou o Barba Negra Pós-Time Skip. Porém, eu quero elaborar uma teoria diferente também com vocês com relação a esses dois personagens, ok? É... Mas o Barba Negra a gente sabe que uma hora ou outra vai chegar uma segunda versão do Barba Negra e isso assusta bastante jogadores, porque o Barba Negra foi o personagem mais quebrado do jogo por um bom período de tempo. Ele era muito absurdo, ok? Hoje em dia, mesmo depois de três anos de seu lançamento, ele ainda é um personagem forte, você consegue jogar com ele na ranqueada, fazer bastante ponto, finalizar, defender, fazer muita coisa. Claro, com relação aos personagens do meta atual, ele fica bem ultrapassado, mas você ainda assim consegue jogar com ele. Isso mostra o poder desse personagem. Pega um personagem full anti-gasta e tenta usar ele, você não vai conseguir. Mas pega o Barba Negra, você vai jogar. Então, isso assusta alguns jogadores saber que uma nova versão desse personagem pode estar chegando, mas nada impede de que esse personagem seja pior do que esse Barba Negra que foi. eles podem estar lançando personagens mais balanceados, né? É, a gente sabe que eles vão fazer isso, mas depois desse Luffy X aí, pode esperar que esse Barba Negra, se for X, vai quebrar o Luffy. Então, tem algumas teorias sobre o Barba Negra. A galera especula que ele mude classe, assim como é o Luffy, ele muda de runner pra atacante. Outros especulam que ele pode ser que mude cores, ok? Acho que também é uma possibilidade bem viável que esse personagem, ele alterne entre as cores. Como, por exemplo, ele é um personagem vermelho originalmente, e depois de usar determinado skill, ele fica verde. Eu acho que tem uma probabilidade, sim, disso poder acontecer com o futuro X que vier, seja o Barba Negra, seja outro. Também como o que acontece com o Luffy, de que ele muda de classe. De atacante, ele vira runner. O Barba Negra poderia facilmente virar de atacante defender, ou runner vira defender, defender vira atacante, e vice-versa, ok, pessoal? Então, o Barba Negra está, sim, chegando pro jogo, porque ele já tá nos códigos do jogo, e a lista de personagens, como eu já citei pra vocês, já mostrei na tela desse vídeo pra vocês, vai sendo riscada personagem por personagem a cada atualização, ok? Então, o Barba Negra ainda tá lá, o Chique ainda tá lá, o Luffy Afro, o Fox, entre outros personagens, inclusive os que foram adicionados aí nessas últimas atualizações, Idio, Léo, entre outros personagens, estão nessa lista ainda pra chegar pro jogo. Mas o Barba Negra e o Chique, eles ressaltam bastante os olhos de quem dá uma olhada nessa lista. Nossa, esses personagens aqui, cara, quando vierem, devem vir bem brabos. É o que, pelo menos, eu penso quando eu vejo essa listinha. Bom, então, eu acredito que o próximo X que vai estar chegando pra gente, ou será o Barba Negra ou o Chique, falar um pouco agora aqui do Chique. O Chique é um personagem que ele mostrou pouco pra gente, né? Foi pouco mostrado, porque a gente viu ele no filme, porém, no filme ele fica muito nerfado, né? O Luke derrota ele antes de passar pelo time skip e tudo mais. Mas é porque é uma coisa de filme aquilo ali, mas a gente sabe o real poder do Chique. É um cara que ele rivalizava com Barba Branca, com Roger. É um personagem extremamente insano, ok? Nas histórias de One Piece, a gente sabe que o personagem é forte, então ele tem uma grande probabilidade de ser um X. Caso não seja um X, provavelmente vai ser um festival bem bolado. Mas é um ponto, galera, sobre o Chique. Com quem o Chique viria em um festival, ok? Não tem muita... Ah, se não tivesse um Garpe Jovem no jogo, se não tivesse o Roger, o Chique vir junto do Roger vir junto do Garpe Jovem, eu acho que seria bem viável, cara. Mas o Chique vir com quem? Qual o outro personagem que se enquadraria pra vir junto do Leão Dourado em um Bounty Festival? Eu não sei alguma possibilidade relacionada a isso. Eu não sei que eles lançassem um Bounty Festival voltado pro filme do Chique, né? Seria bem legal trazendo o Chique junto do próprio Luffy do filme ou algum outro personagem do filme. Poderia ser interessante. Mas eu acho que o Chique tem esse pique de X também por conta disso. Ele é um personagem muito isolado. Na impede também que a Bandai faça festivais isolados. Já tivemos isso outras vezes com o próprio Silvus Ray, que foi um personagem que veio sozinho. E isso pode acontecer com o Chique, assim como também pode acontecer com o Barba Negra. Mas o que eu queria demais, cara, uma coisa que eu queria muito é que viesse um Bounty Festival do Chique junto do Barba Negra timeskip. Nossa, seria um sonho, cara. Rui, você não quer que ele seja um X? Galera, eu não queria, ok? Principalmente o Barba Negra. Por quê? O Chique, beleza, eu quero ele, mas é um personagem pulável pra mim, ok? Mas o Barba Negra eu vou tentar pegar de toda forma, ok? Ah, Rui, se o Barba Negra não tiver garantido. Eu vou ter que tentar pegar, galera, porque eu sou muito fã do BN. Ah, Rui, você não é fã do Luffy? Sou sim. Apesar desse Luffy X ser um personagem muito da hora, eu não me senti à vontade de estar gastando muito diamante nele pra tentar pegá-lo, ok? Mas o Barba Negra, quando ele chegar, eu vou estar com uma quantidade de diamantes muito boa e eu vou tentar arriscar sim pegar ele mesmo que ele não tenha garantido. Se tiver garantido e eu não tiver o suficiente pro garantido, aí eu não vou puxar, ok? Mas se ele não tiver garantido e eu tiver, sei lá, duas mil gemas, duas mil... Eu vou arriscar tentar pegar ele, ok? Bom, galera, mas eu queria estar falando isso aqui com vocês. Diante de todos esses personagens, o Barba Negra e o Chique são os dois mais assaltantes e eles ainda não vieram pro jogo, ok? E são personagens que podem estar chegando aí em determinados momentos do jogo. Pode sim, inclusive, que eles sejam o próximo festival, até porque a gente não sabe qual é o próximo festival. E esses personagens que estão nos códigos aí são personagens meio mecatrafe, né, galera? Como podemos falar assim. Será que o próximo festival seria interessante ser o Afroluf junto do Fox? Eu acho que não seria legal. Ou ser o Idle junto do Leo? Eu não acho que seria legal também. Jabura junto de Fukuro? Nossa, são personagens bem estranhos pra vir juntos em Bound Festival, ok? Então, eu vejo uma opção bem viável de um festival do Barba Negra e do Chique. Ah, o que é que o Barba Negra e do Chique tem em comum? Nada, cara. Não tem nada em comum. Só que são piratas, são do mal e tudo mais. Mas eles não têm nada em comum, ok? O Peros Peros com o Marco, não tem tanta coisa em comum. Tem que eles, pelo menos, são comandantes, né, dos Yonkouz. Então, tem esse ponto pra falar. Os dois estavam em um ano, mas trazer um Barba Negra após a M-Skip do Chique não faz muito sentido. Mas eu queria que isso acontecesse. Assim como eles lançaram o festival do Enel Amaro junto do Robin Luce CP0, eu acho que eles poderiam fazer isso também pela comunidade. Mas eu acho que é muito provável ou um desses dois que eu citei, ou os dois serão personagens extreme e nossos bolsos de gemas vão sangrar porque realmente vai ser puxado pra que esses bichos, hein, véi? Então, outra coisa que eu queria retaltar é que pode ser que o festival não seja nenhum desses personagens que eu estou falando aqui, né? Até porque vai ter mais atualizações nos jogos nas próximas semanas, né? Sempre que acaba um evento, começa outro, chega atualização, chegam banners, e dentro dessas atualizações, eles adicionam coisas nos códigos do jogo e podem estar adicionando outros personagens os quais vão ser o próximo festival e tudo mais. Até porque aquela lista que a gente pegou que já está ficando escassa, já tem poucos personagens, é uma lista que já está no fim. Então, está na hora de começar a vazar novos e novos personagens pra que a gente possa ter uma noção do que vai vir pro jogo nos próximos 4, 5, 6 meses em festivais, em X, seja o que for. Beleza, pessoal? Mas é isso que eu queria estar falando com vocês hoje, ok? Um vídeo mais de teoria, ok? Não estou insinuando que o Barba Negra vai ser o próximo X, mas eu acredito que a grande possibilidade é que isso aconteça. Eu não queria de forma alguma que ele fosse o próximo X, ok? Eu queria que ele fosse um festival, porque aí seria muito mais tranquilo de conseguir, assim como eu consegui o Marco, o Péras Péras, acho que seria muito da hora. Tem outros personagens que no futuro podem vir como o X, como o Luffy, o Quinta Marcha, Big Moon junto do Kaido, um personagem duplo no caso, o Kaido Híbrido, entre vários outros personagens insanos que podem estar vindo pra gente aí, mas nenhum desses personagens está no código do jogo, por isso eu não quis citar eles nesse vídeo, eu queria focar mais em falar sobre o Chique e o Barba Negra, que são personagens que estão nos códigos e podem sim estar chegando assim que a Bandai fizer estalar os dedos, assim como o Thanos, né? E quiser lançar esses personagens no jogo. Mas eu queria estar comentando isso com vocês, beleza, pessoal? Galera, no geral é isso. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui, vídeozinho de teoria, ok? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, dá o like pra dar aquela forçona pra gente, não esquece de ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, até a próxima, galera, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho